Fala galera, eu sou a Leoma Galhães, administradora do portal Webtech, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como dar cor ao seu teclado do seu celular. Deixa eu só colocar o celular aqui, ou, olha o celular aqui na tela. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é se certificar que o aplicativo do seu teclado está atualizado. Então você vai na Play Store, bota aí o teclado do Google, o Gboard, que é o nome que está aí, esse primeiro que está aqui, vou pressionar, o meu está atualizado. Se o celular não estiver atualizado, ao lado de instalar, vai estar o botão atualizar, aí você atualiza. Feito isso, você vai vir em configurar no seu celular, vai procurar aqui a opção idioma e texto, e vem aqui em Gboard, que é o teclado do Google, pressiona, E aqui tem a opção tema, e aí você pode fazer as alterações que você quer. Tem essa primeira aqui, que é colocar uma foto que você queira. Aí, à medida que você vai mudando aqui, tem um previewzinho lá em cima, para você ver como ficou. Tem essa opção borda de tecla, olha lá, sem a borda, parece que é tudo junto, né, as letras. Com a borda, fica tudo separadinho ali, e aí tem diversas opções de cores, deixa eu colocar aqui, vou colocar esse azulzinho. Bom, feito isso, você já pode sair aqui, vou abrir, como se eu fosse digitar uma mensagem, para vocês verem. Aí vocês já viram que o teclado já está, né, com a corzinha lá e tal. A dica de hoje era essa, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. É isso aí, valeu, e até a próxima. Fala, galerinha, eu sou a Lia Magalhães, administradora do Portal Webtec. Estou aqui para convidar você para curtir a nossa página no Facebook, e se inscrever no nosso canal, que vai ter vídeo todos os dias, se você não perde nada. É isso aí, valeu, e até a próxima.